O Dia O Meu Coração O Dia O Meu Coração Vai se cansar de você Vou tirar seu nome da minha agenda Não vou mais querer te ver Você não me olha mais Com aquele olhar encantador Você age tão diferente Quando fala que te ama, amor Quem é este homem? Quem é? Que está fazendo amor com você Quem é este homem? Quem é? Me diga logo, eu preciso saber Quem é este homem? Quem é? Que está fazendo amor com você Quem é este homem? Quem é? Que está fazendo você me esquecer O Dia O Meu Coração Vai se cansar de você Vou tirar seu nome da minha agenda Não vou mais querer te ver O Dia O Meu Coração Vai se cansar de você Vou tirar seu nome da minha agenda Não vou mais querer te ver Você não me olha mais Com aquele olhar encantador Você age tão diferente Quando falo que te ama, amor Quem é este homem? Quem é? Que está fazendo amor com você Quem é este homem? Quem é? Me diga logo, eu preciso saber Quem é este homem? Quem é? Que está fazendo amor com você Quem é este homem? Quem é? Que está fazendo você me esquecer Quem é este homem? Quem é? Que está fazendo amor com você Quem é este homem? Quem é? Me diga logo, eu preciso saber Quem é este homem? Quem é? Que está fazendo amor com você Quem é este homem? Quem é? Que está fazendo você me esquecer Que está fazendo amor com você Que está fazendo amor com você Que está fazendo amor com você Essa é mais uma Que está fazendo amor com você Que está fazendo amor com você Foi você Foi você Foi você Foi você Que eu quis amar Foi você Vem me ver Não vai me deixar Você me fez eu plantar Uma rosa em seu jardim Eu plantei uma flor Nasceu foi um espinho Você mandou eu plantar Uma rosa em seu jardim Eu plantei uma flor Eu plantei uma flor Nasceu foi um espinho Esse espinho era você Essa flor era você Que nasceu para me ver Esse espinho era você Essa rosa era você Que nasceu para me ver Essa vai para todos Apaixonado Que gosta do sucesso Do Zé Dubré Foi a você Que entreguei meu coração Mas em troca Recebi ingratidão Foi por você Que arrisquei a minha vida Me deixou No beco sem saída Foi você Que eu quis amar Foi você Vem me ver Não vai me deixar Foi você Foi você Que eu quis amar Foi você Vem me ver Vem me ver Não vai me deixar Você me fez eu plantar Uma rosa em seu jardim Eu plantei uma flor Nasceu foi um espinho Você me fez eu plantar Uma rosa em seu jardim Eu plantei uma flor Nasceu foi um espinho Esse espinho Era você Essa rosa era você Que nasceu para me ver Esse espinho era você Essa flor era você Que nasceu para me ver Falou pediu produção E segura Zé do brega E banda Fazendo o melhor do brega Essa foi a galera da matança Aquele abraço Você foi meu grande amor Você foi quem me deixou Sozinho nesta solidão Você Não tem dó Do meu pobre coração Dizia para mim O quanto me amava Falava para mim E não me deixava Mas nunca me amou Mas nunca me amou Você só me enganava Você só me enganava Mas nunca me amou Mas nunca me amou Só eu te amava Pode pegar seu amor E entregar Para quem você quiser De hoje em diante De hoje em diante Você não é mais A minha mulher Pode pegar seu amor Pode pegar seu amor E entregar Você só me enganava Você foi meu grande amor Você foi quem me deixou Sozinho Mas nunca me amou Mas nunca me amou Você só me enganava Mas nunca me amou Mas nunca me amou Só eu te amava Só eu te amava Pode pegar seu amor E entregar Para quem você quiser De hoje em diante Você não é mais A minha mulher Pode pegar seu amor E entregar Para quem você quiser De hoje em diante Você não é mais A minha mulher Pode pegar seu amor E entregar Para quem você quiser De hoje em diante Você não é mais A minha mulher Pode pegar seu amor E entregar Para quem você quiser De hoje em diante Você não é mais A minha mulher De hoje em diante Alô Rui Aquele abraço Para quem você quiser Sei que me esconde a verdade Eu não sou seu homem Não se preocupe Eu já sei que você já tem dono Sei que o outro também te tem A hora que ele quer Que você jamais foi só minha mulher E diz pra mim que ainda me ama Você insiste em dizer que é só minha e me ama Eu sou vacinado, você não me engana Deus que me livre, que guarde você Mulher bandida, saia daqui e não volte mais Faça um favor, vá de uma vez e não olhe pra trás Mulher bandida, saia daqui e não volte mais Faça um favor, vá de uma vez e não olhe pra trás Sei que me esconde a verdade Eu não sou seu homem Não se preocupe Eu já sei que você já tem dono Sei que o outro também te tem A hora que ele quer E você jamais foi só minha mulher E diz pra mim que ainda me ama Você insiste em dizer que é só minha e me ama Eu sou vacinado, você não me engana Deus que me livre, que guarde você Mulher bandida, saia daqui e não volte mais Faça um favor, vá de uma vez e não olhe pra trás Mulher bandida, saia daqui e não volte mais Faça um favor, vá de uma vez e não olhe pra trás A galera do INCRA, aquele abraço Alô Piolho Essa é a homenagem ao lugar Onde eu nasci e me criei Aquele abraço Vai especial, vai meu pai e minha mãe na Santa Clara Segundo Lá no Hospital Dark, foi onde eu vorei Foi onde eu me criei Com amor e dedicação Lembro dos meus pais, dos meus avós e meus irmãos Sinto a dor no coração, do tempo que não volta mais Aquela casa está velha, abandonada Bem próximo da estrada, onde deixei o meu retrato De lá eu só tenho recordação, de lá eu só tenho recordação, meu chapéu e meu jipão, que ficou naquela casa Casa de Itaipa Casa de Itaipa, lá foi onde eu morei Casa de Itaipa, lá foi onde eu morei Esta velha, está velha, abandonada, lá foi onde eu me criei Esta velha, abandonada, lá foi onde eu trabalhei Lá no Hospital Dark, foi onde eu morei Foi onde eu me criei Com amor e dedicação Lembro dos meus pais, dos meus avós e meus irmãos Sinto a dor no coração, do tempo que não volta mais Aquela casa está velha, bem próximo da estrada, bem próximo da estrada, onde deixei o meu retrato De lá eu só tenho recordação, meu chapéu e meu jipão, que ficou naquela casa De lá eu só tenho recordação, meu chapéu e meu jipão, que ficou naquela casa Casa de Itaipa, lá foi onde eu morei Casa de Itaipa, lá foi onde eu morei Esta velha, abandonada, lá foi onde eu me criei Esta velha, abandonada, lá foi onde eu trabalhei Casa de Itaipa, lá foi onde eu morei A homenagem ao lugar onde eu nasci e me criei Casa de Itaipa, lá foi onde eu me criei Casa de Itaipa, lá foi onde eu me criei Casa de Itaipa, lá foi onde eu me criei Casa de Itaipa, lá foi onde eu me criei Casa de Itaipa, lá foi onde eu me criei Vai galera da matança Foi numa tarde de domingo, quando ela me apareceu Só para dizer adeus Arrumou as suas malas e comprou sua passagem Para onde eu não sei Arrumou as suas malas e comprou sua passagem Para onde eu não sei E na hora da partida, invitei a despedida Foi só para não chorar O meu coração batia Certamente no meu peito Quase querendo parar O meu coração batia Certamente no meu peito Quase querendo parar Vou fazer o meu peito Fui tão grande o desespero Ficar longe de você Então volta à nossa cama E diga que me ama Que seu grande amor sou eu Sou eu seu amor Então volta à nossa cama E diga que me ama Que seu grande amor sou eu Sou eu seu amor Então volta à nossa cama E diga que me ama Que seu grande amor sou eu Vou fazer o meu apeio Fui tão grande o desespero Ficar longe de você Então volta à nossa cama E diga que me ama Que seu grande amor sou eu Sou eu seu amor Então volta à nossa cama E diga que me ama Que seu grande amor sou eu Sou eu seu amor Então volta à nossa cama E diga que me ama Que seu grande amor sou eu Quero agradecer Quero agradecer o Levi mais uma vez Do estúdio Sonha Arte Aquele abraço Que seu grande amor sou eu Que seu grande amor sou eu Quando o vento se cala Quando as águas se acalmam Vou correr Vou correr Vou correr do te encontrar Na beira do mar Enrolado com você Sem cessar Enrolado com você Sem cessar Como está quente Como está quente Nadando Vergonhando Se queimando a luz do sol As ondas no seu corpo No seu rosto Vejo o brilho da paixão 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 Sua paixão Sua paixão Minha paixão Amar Vou te amar Amar, amar Amar, amar Alô, Soário e Variadá Essa vai pra você! O seu beijo salgado Tem o sabor de fé Na areia Tão quente Deitado Olhando Pra o céu Eu Voltei pro mar Vejo você Meu doce mel Como está quente Nadando Mergulhando Se queimando a luz do sol As ondas no seu corpo No seu rosto Vejo o brilho da paixão Paixão Sua paixão Minha paixão Amar Vou te amar Amar, amar Paixão Sua paixão Minha paixão Amar Vou te amar Amar, amar Amar Alô, Gonzaga Locutor da Buriti FM Aquele abraço Amar Amar Más Amar Ou Cri Colegre do Cranco Diff É mais boa, usa do brega, pra você curtir assim Hoje eu vou pegar meu violão, vou fazer essa canção E vou cantar pra você Hoje eu vou sair em baimba, vou pedir para o garçom Por favor vem me atender Hoje eu estou desesperado, eu estou apaixonado Por alguém que me deixou Hoje eu vou me embriagar, o banho ser jogado Na mesa daquele bar Hoje eu vou me embriagar, o banho ser jogado Na mesa daquele bar Hoje eu vou beber, pra esquecer você Hoje eu vou chorar, pra desabafar Hoje eu vou beber, pra esquecer você Hoje eu vou chorar, pra desabafar Alô Cício Lopes, aquele abraço, o bloco toda Cidade FM Hoje eu vou pegar meu violão, vou fazer essa canção E vou cantar pra você Hoje eu vou cantar pra você Hoje eu vou sair em baimba, vou pedir para o garçom Por favor vem me atender Por favor vem me atender Hoje eu estou desesperado, eu estou apaixonado Por alguém que me atender Por alguém que me deixou Hoje eu vou me embriagar, o banho ser jogado Na mesa da mesa da mesa da mesa da mesa da mesa da mesa daquele bar Hoje eu vou chorar, pra desabafar, hoje eu vou beber, pra esquecer você, hoje eu vou chorar, pra desabafar, hoje eu vou beber, pra esquecer você. Hoje eu vou chorar, pra desabafar, essa vai pra galera de Rio Grande, aquele abraço! Música Uma paixão que nasceu de uma canção de amor Machuca muito o coração Te procuro no mesmo olhar Cadê você? Eu só te encontro nesta canção No mesmo olhar Cadê você? Eu só te encontro nesta canção Eu não sei se é certo não querer demais Eu ter você é o que me faz Ficar mais perto do prazer Meu corpo procura Uma paixão que nasceu de uma canção de amor Machuca muito o coração Te procuro no mesmo olhar Te procuro no mesmo olhar Meu corpo procura Meu corpo procura Ficar junto ao seu prazer Amado Ouvindo a canção de uma canção de amor Mais que trabalha com a gente Aquele abraço Ouvindo a canção de amor Ouvindo a canção de amor Eu te amei demais Ouvindo a canção de amor Mas você Me passou pra trás Não sei Não soube me compreender Jogou fora o nosso amor De mim De mim não quis nem saber Só sei dizer O quanto que eu te amava Mas você não deu valor Você sempre me humilhava Só sei dizer O quanto que eu te amava Mas você não deu valor Você sempre me humilhava Você sempre me humilhava Se por acaso Você se arrependeu e quiser voltar É tarde demais É tarde demais Nosso amor ficou pra trás Se por acaso Você se arrependeu e quiser voltar É tarde demais É tarde demais É tarde demais Nosso amor não existe mais Sendo brega E bonda Eu te amei demais Mas você Mas você Me passou pra trás Você Não soube me compreender Jogou fora o nosso amor De mim não quis nem saber Só sei dizer Só sei dizer O quanto que eu te amava Mas você não deu valor Você sempre me humilhava Só sei dizer O quanto que eu te amava Mas você Mas você não deu valor Mas você não deu valor Você sempre me humilhava Se por acaso Você se arrependeu e quiser voltar É tarde demais É tarde demais Nosso amor ficou pra trás Se por acaso Você se arrependeu e quiser voltar É tarde demais É tarde demais É tarde demais Nosso amor não existe mais É tarde demais Nosso amor ficou pra trás É tarde demais É tarde demais É tarde demais Nosso amor não existe mais É tarde demais 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 Você saiu da minha vida Deixando esse amor no peito Agora não vejo saída Por que me maltrata desse jeito? Pobre de mim Pobre de mim Foi eu quem quis assim Pobre de mim Pobre de mim Nosso amor ficou Passo a noite pensando em você Mas você não pensa em mim Agora não sei mais o que faz Por que me orgulha tanto assim? Pobre de mim Pobre de mim Pobre de mim Foi eu quem quis assim Pobre de mim Pobre de mim Nosso amor chegou assim Foi eu quem pedi pra você sair da minha vida Agora estou arrependido E você não quer mais voltar Agora eu peço perdão o que fiz com você Tenho certeza que vai entender Tenho certeza que vai entender Foi eu Foi eu quem pisei com você Zé do Brega e Banda Passo a noite pensando em você Mas você não pensa em mim Agora não sei mais o que faz Por que me orgulha tanto assim Pobre de mim Pobre de mim Pobre de mim Pobre de mim Foi eu quem quis assim Pobre de mim Pobre de mim Pobre de mim Nosso amor chegou assim Foi eu quem pedi pra você sair da minha vida Agora estou arrependido E você não quer mais voltar Agora eu peço perdão o que fiz com você Tenho certeza que vai entender Foi eu Foi eu quem pisei com você Foi eu Foi eu quem pisei com você Essa é mais uma Zé do Brega Ao Vivo Música 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 Foi você Me escreveu Me escreveu Me das frases de amor Música Foi você A mulher Que meu coração De amor Música Foi você Que me escreveu Me das frases de amor Música Foi você A mulher Que um dia me deixou Música Zé do Brega Que banda É você me escreveu Esta carga Ainda hoje Eu não sei por que razão Só sei que na carta Dizia Que eu moro Dentro do seu coração Esta carga Que você me escreveu Música Com lindas frases de amor Música Eu nunca pensei Que fosse você A mulher Que um dia me deixou Eu nunca pensei Que fosse você A mulher Que um dia me deixou Música Foi você Que me escreveu Me das frases de amor Música Foi você A mulher Que meu coração De amor Música Foi você Que me escreveu Me das frases de amor Música Foi você A mulher Que meu coração De amor Música 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 Eu estava em casa O telefone tocou Eu fui atender Ela desligou Eu fiquei pensando Mas que confusão Ai eu descobri Ai eu descobri De onde veio Esta ligação Ai eu descobri De onde veio Esta ligação Foi ela A mulher Da casa amarela Música Ainda hoje Eu estive Pensando nela Música Ela está lá na janela Música A ligação É dela Música Foi ela Música A mulher Da casa amarela Música Ainda hoje Eu estive Pensando nela Música Ela está lá na janela Música A ligação É dela Música Música Zé do brega E bola Música Eu estava em casa Música O telefone tocou Música Eu fui atender Música Ela desligou Música Eu fiquei pensando Música Mas que confusão Música Ai eu descobri De onde veio Esta ligação Música Ai eu descobri De onde veio Esta ligação Música Foi ela Foi ela Música A mulher Da casa amarela Música Ainda hoje Eu estive Pensando nela Música Ela está lá na janela Música A ligação É dela Música Foi ela Música A mulher Da casa amarela Música Ela está lá na janela Ela está lá na janela Quem me ligou Foi ela Ela está lá na janela A ligação é dela A ligação é dela Música Ela está lá na janela Ela está lá na janela Música Ela está lá na janela Ela está lá na janela Música Fico, eu bebi demais, estou aqui caído no chão Não me pergunte por que, eu não sei responder Fico, a chave eu perdi, mas quebra a porta e pode entrar Ligue lá na rádio, pra mandar um recado meu Amigo, fale pro locutor, que eu estou morrendo de amor Por alguém que eu perdi e não me reencontrou Amigo, pede pro locutor, fala aí na rádio, anuncia Diz aí, locutor, que eu vim a respirar Amigo, pede pro locutor... Música... Amigo, eu bebi demais, estou aqui caído no chão Não me pergunte por que, eu não sei responder Amigo, a chave eu perdi, mas quebra a porta e pode entrar Ligue lá na rádio, pra mandar um recado meu Amigo, pede pro locutor, que eu estou morrendo de amor Por alguém que eu perdi, por alguém que eu perdi, por alguém que eu perdi e não me reencontrou Música... Amigo, pede pro locutor, fala aí na rádio, anuncia Música... Diz aí, locutor, que eu perdi, por alguém que eu perdi, por alguém que eu perdi e não me reencontrou Amigo, pede pro locutor, fala aí na rádio, anuncia Diz aí, locutor, que eu vim a respirar Amigo, pede pro locutor, fala aí na rádio, anuncia Amigo, pede pro locutor, fala aí na rádio, anuncia Esse, foi mais um caso, que já aconteceu Uma mulher, que trabalhava, para sobreviver Um certo dia, o desespero, bateu na sua porta Com o destino, traçado, que Deus te deu Só o tempo, é quem vai dizer Eu acho que não, não dá pra esquecer Como é tão difícil, ver nossa mãe morrer Oh meu Deus, é tão difícil, não dá pra esquecer Como é tão difícil, não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Talos agora está morando com Deus Partiu deixando seus filhos Partiu deixando seus filhos e Deus te deu Só ficou a saudade do seu Só ficou a saudade do seu Talos partiu foi embora Está morando com Deus Zé do Brega ao vivo Essa homenagem da luz que partiu Deixando muita saudade Só o tempo, é quem vai dizer Eu acho que não, não dá pra esquecer Como é tão difícil, ver nossa mãe morrer Oh meu Deus, é tão difícil, não dá pra esquecer Como é tão difícil, ver nossa mãe morrer Oh meu Deus, é tão difícil, não dá pra esquecer A luz agora está morando com Deus Partiu deixando seus filhos e Deus te deu Só ficou a saudade do seu Talos partiu deixando seu Talos partiu foi embora Está morando com Deus Talos partiu foi embora Está morando com Deus Talos partiu foi embora Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.